Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Cá estamos para fazer a estreia desse podcast, a gravação desse podcast, para você que está no YouTube, você que está vendo esse vídeo, estamos no podcast também no Spotify. E dessa vez, para inaugurar este que vos fala, estamos com uma presença ilustre, que eu queria muito que fosse um parceiro meu, que sempre ajudou o canal, e que a gente vai discutir um pouco sobre esse calendário de provas do segundo semestre. Estou com ele, meu parceiro, Silvio Boia. Fala Silvio. E aí Tobias, beleza? Cara, obrigado pela... Não tem que horas que as pessoas estão assistindo esse vídeo, então bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo convite e oportunidade interessantíssima. A segunda vez que eu participo no podcast, eu participei com o Falar em Correr, que é o Enio, um grande amigo nosso, e a segunda vez. Então, espero que seja o primeiro de muitos. Depois, se eu gravei com o Enio, já tem mais de dois anos. Pessoal, vou ouvir muito o que você fala ainda, hein? É. Bom, e a gente já tem um assunto que vai interessar a muitos corredores, cara. Toda hora, vira e mexe, a gente vem sempre sendo surpreendido por alguma mudança no calendário de prova. E isso tá sendo corriqueiro no mundo das corridas. E o segundo semestre tá ficando daquele jeito que a gente gosta. Gosta, entre aspas, né? Pra você que tá ouvindo isso, a gente tá sorrindo aqui. Mas isso tá preocupante. Muito preocupante. Muito nervoso, né? Não só pra nós, corredores, mas para os treinadores também. Segundo o semestre, Silvão, como que você acha que vai ficar esse calendário dos corredores? E principalmente para os treinadores que vai passar perto com a gente. Bom, então, rapidinho, antes de começar, pra quem não me conhece, meu nome é Silvio Boa, sou do programa Quilometragem, canal de corridas no YouTube e Instagram também. Grande parceiro do Tobias, que é meu amigo, e muitos outros corredores. A base do nosso canal hoje é Rio de Janeiro, mas a gente pega o Brasil inteiro. Já completei, no início desse mês, quatro anos de estrada. Então, o canal tá ativo já há quatro anos. Quando eu cheguei aqui, tudo isso aqui era mato, né? Eu tava falando antes de... É, tudo era mato. É, tudo era mato. Hoje tá pegando uma mata. E agora, eu, por exemplo, não me aventurei no podcast. O Tobias tá saindo na frente. Os meninos também, galera daqui do Rio, tão partindo também o papo de corrida, que é sensacional. E no segundo semestre, eu fiz um vídeo, até passei pro Tobias agora, o que nos espera. Meus amigos e minhas amigas que nos assistem e que nos ouvem, teremos muito trabalho no segundo semestre, se Deus quiser. Vamos torcer pra ter, né? Porque tem muita gente achando que não vamos correr no segundo semestre ainda. Mas, enfim, as provas estão afunilando. As datas, todas do primeiro semestre, foram jogadas pro segundo. E aí, já temos provas que originalmente são do segundo semestre. O que aconteceu? Várias provas caíram na mesma data. Sim. E aí que tem o grande problema. Por exemplo, se eu tivesse inscrito na Maratona de São Paulo e também tivesse inscrito na Maratona de Curitiba, já tem um grande problema aí. São duas provas. Uma seria em abril, seria na semana retrasada, Maratona de São Paulo. E a Maratona de Curitiba, originalmente, é 15 de novembro. Mais ou menos ali, 15, 14 de novembro. As provas agora vão ficar, a diferença de um final de semana, de uma pra outra. É, 15 de novembro. E aí, o corredor comum corre duas provas, duas maratonas seguidas, é saudável? Pois é, né? Aí vai de cada um, né? A gente vê várias histórias de vários corredores que correm aí 5, 7, 10, 12 maratonas no ano. É saudável? Depende. Depende do seu treinador, depende do seu biotipo, depende do seu treinamento, depende do seu histórico de atleta. É tudo na corrida. Não é bem assim. A gente tem provas, né, importantes de desejo de muita gente que tá ficando e tá sendo marcada no mesmo dia de outras provas importantes também. Exato. Então, assim, a gente tem que pensar o seguinte, o calendário tá cada vez mais afunilado. Nós tivemos essa semana, inclusive, a remarcação da meia internacional do Rio, que ela originalmente, ela é em agosto, acontece há mais de 20 anos em agosto, foi pra janeiro. Já estão pensando em 2020 em janeiro. Olha que doideira que nós estamos chegando já. Só pra vocês terem uma ideia, vou pegar aqui, novembro no Brasil. Novembro é o ano das grandes maratonas, hein, aqui no Brasil. Só pra vocês terem uma ideia. Ó, dia 2 de novembro é um feriado, uma segunda-feira, maratona de São Paulo. Isso. Dia 8, maratona de Porto Alegre, muito procurada por vários corredores, pra quem quer velocidade, quem quer correr uma prova fria no Brasil, ela. E também é no mesmo dia da maratona de Porto, em Portugal. Muitos brasileiros procuram essa prova que ela foi remarcada. E tem a meia de Brasília nessa mesma data. Não, só maratona, tem a meia, tem a Brasília e a City também, na mesma data, dia 8 de novembro. Aí no dia 15 de novembro tem a maratona de Curitiba, que é a data original dela, que também no mesmo dia é a maratona de Sorocaba, que também é no mesmo dia original. E caiu pra ela a meia de João Pessoa, que é uma prova que já aconteceu ano passado. No final de semana seguinte, tem a maratona de Aracaju, dia 21, que é no sábado. Tem, no dia 22, prova também original, a data dela. A maratona de Manaus, que já é uma prova que aconteceu ano passado, foi muito procurada. No mesmo dia, a maratona Nilson Lima de Uberlândia, que é o seu Nilson, que é sem palavras pro que ele faz, ele tá chegando a 300 maratonas. Você tem uma prova com o seu nome em vida? Não é brincadeira, não. No mesmo dia 22, tem a meia internacional de Floripa, tem a Atenas 21K de São Paulo e somente o meio Iron de Fortaleza. Só pra vocês terem uma ideia de como está novembro. Só novembro. Pra você que está ouvindo este podcast, a gente tá com uma lista aqui das datas, das maratonas, das provas principais que... Provas maiores, né? As meias e maratonas. E a gente acabou de ser surpreendido agora, nós estamos fazendo a gravação no final do dia de sexta-feira, e acabou de anunciar as novas datas da RioCity Half Meriton, que ela seria a partir desse ano, início de maio, ela foi pro dia 13 de setembro. Isso é um esprecinho, né? Acabou de sair. Acabou de sair. Então, ó, no mesmo final de semana da RioCity, em setembro, olha o que nós já temos no dia 12 e no sábado. A maratona Beto Carreiro, Montandu Praia do Rosa, Camelback Mountain Race Le Canton em Teresópolis, isso tudo no sábado, dia 12. Aí no dia 13, do dia da RioCity, tem a RioCity aqui no Rio, tem a Maratona de Salvador, na Bahia, a meia de Vitória no Espírito Santo, já tradicional também, muito procurada. Maratona de Ponta Grossa, no Paraná, a meia de Copenhague, na Dinamarca, e apenas uma prova aí que é pouco conhecida, tal de Maratona de Boston, vocês conhecem? Pois é. A princípio, tá mantida pra segunda-feira, dia 14. Essa eu acredito que não vai acontecer, pelos Estados Unidos, tá do jeito que tá, então eu acredito que não vai acontecer. E a São Paulo City, que ela seria no final do mês de julho, em São Paulo, foi mudada a data dela para o dia 11 de outubro. Aí, meus amigos, prestem atenção no dia 11 de outubro. 11 de outubro, pra você que está no Rio de Janeiro ouvindo isso, já dá aquele negócio aqui dentro. É, mas antes de falar do Rio, prestem atenção. 11 de outubro, Maratona de Chicago. Apenas. Maratona de Lisboa. Apenas. Maratona de Floripa. Apenas. Maratona do Rio. A meia da Maratona do Rio, que você está no desafio, né? E no dia 12, tem a Maratona da Maratona do Rio. Tem noção? Isso aí é só o final de semana da Rio City. Da São Paulo City, aliás. Maratona do Rio, São Paulo City e Maratona de Floripa. Três grandes provas na mesma data. Por que que essa data? Porque é o feriado de 12 de outubro, o Padroeiro do Brasil, que é na segunda-feira. Por isso que a Maratona do Rio vai ser no dia 12, na segunda-feira. Eles precisam dessa data por causa do... Vai ter um tempo pra entrega de kit. E até pra ter o desafio. Senão, como é que a pessoa chega na sexta-feira à noite no Rio, pra que a pessoa trabalha, viaja, chega no Rio pra poder pegar a kit, não dá. Então aí a meia vai ser no domingo e a Maratona na segunda-feira pra quem vai fazer o desafio. Tá fácil, né? Tá fácil. Tá fácil, sim. Pra gente, pra gente, cara, é como se fosse festa todo final de semana. O problema é que... é ter que organizar viagem, ter que organizar hospedagem, ter que organizar inscrição, e ter que organizar um item muito importante que tem muita gente que não tá pensando. Treinamentos. Pois é. Como um profissional da área especializada em prevenção de lesão, você não quer tratar o cara que tá lesionado. É prevenção, é prevenção, é prevenção, É, eu não quero tratar, eu tenho que prevenir. Exatamente. E aí, você como um cara da área, o que que você me diz isso aí? Como cara da área, como corredor, não, né? Não, esquece que você, você, pra você corredor, você é, é só uma vantagem que você pode tratar e entender como é que funciona, esquece que você corre. Como fisioterapeuta, bom, se você que tá ouvindo isso e vendo esse vídeo e não sabe, eu também, além de correr, sou fisioterapeuta. Como fisioterapeuta, eu te falo que o processo vai ser doloroso porque você vai ter que escolher a prova que você vai ter que fazer. Não adianta, ah, eu vou falar, ah, essa daqui é hoje, a outra só no outro final de semana. Só no outro final de semana pra recuperar de 42km, meu filho, não dá. Você não acha que você vai correr 42km hoje? Vou descansar e vou correr 42km semana que vem? Eu vou descansar mais um pouco, eu faço mais 42 semana que vem? Não. Na segunda vez que você for, o seu 42 vai virar só o ano que vem. Vai por mim. Então, pra nós, corredores agora, falando um pouco de mim como corredor, parece festa todo final de semana. A gente vai querer fazer tudo. E aí entra uma questão que é crucial daquele que já conhece a gente. Me conhece, conhece o Silvio, conhece o Luiz, o cara do... São os professores. Silvio Boia tem Vini Magalhães aos seus pés, puxando, não vai, não vai. Vini Magalhães, vocês não conhecem, a da Fox, é o professor do Silvio. Ele é um cara que vai ficar, penso eu, com a orelha e a cabeça fervendo. Silvio Boia, seu segundo semestre, você vai querer fazer quantas provas? quais provas? Eu ainda não parei para pensar, mas, por exemplo, ninguém parou, nem eu parei para pensar. Olha como é que começa o meu agosto. Acho que a gente está tão... Não, ainda não conseguimos parar para pensar ainda a questão como é que vai ser. Por exemplo, o meu agosto começa hoje com a muralha. a muralha, agosto, vamos ver que dia que é mesmo, só para confirmar. É no meio de agosto, é dia... Muralha, dia 16 de agosto, a muralha subindo, subindo. 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 No final de semana seguinte, eu sou um dos embaixadores da Maratona de João Pessoa. A prova, ela era agora em maio. Então, é o que eu acabei de falar, doido? Pois é, mas aí nessa, eu já tinha conversado que eu ia correr, eu já ia originalmente correr a meia. Sim. Porque para poder gravar para fazer um trabalho de qualidade, não adianta me matar para correr uma maratona. Muito melhor correr uma meia bem feita, fazer boas imagens, do que fazer um... Não quero a intenção de me mostrar a mim, ah, eu vou me superar, não. A gente tem que correr, a gente tem que falar, a gente tem que gravar, a gente tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Trajamento é outro. E aí, meus amigos, no final de semana seguinte, está nos meus planos correr a Uphill. Os 42? Só falei de agosto. Só falei de agosto. Então, temos uma maratona, uma meia maratona, e uma maratona. Uma maratona. Só que essas duas... E as duas maratonas são subindo. São subindo, e muito. E aí? Eu apenas comentei com o Vini, ele já me olhou assim, ele não falou nada. Ele só me olhou assim... Aham, só fazia... Aham, aham. Então não adianta. Não tem como, cara, não tem como. Não tem como. É um ano onde nós, primeiro, é um ano onde nós temos que agradecer. Antes de mais nada, a primeira corrida que nós fizemos, seja ela de 5km, de 10, de 21, de 42, se for uma corrida na esquina, nós temos primeiro que agradecer. Sim. Depois de que agradeceu, aí nós vamos pensar, qual a primeira prova que nós vamos fazer? E eu gostaria de fazer qualquer prova. Pode ser uma prova de 1km. Pode ser a beach run aqui do Rei Rainha do Mar, que é 1km. Aham. Tá felizasso. Muito feliz. Agora, é um ano também que nós temos que nos abdicar. Por exemplo, essas três provas que eu falei. A muralha, eu já corri três edições dela. Conheço a prova, a prova espetacular. Eu sou uma pessoa que você fala comigo assim, me fala da muralha. Fala assim, senta comigo aqui. Isso já é uma vantagem absurda, você só acessar todos os pontos certos da prova. Eu conheço a prova de olhos fechados. A prova é uma prova importantíssima para mim e para o canal. Falei, o vídeo do ano passado deu quase uma hora de vídeo. Você assiste nem no Netflix, nem no YouTube. Tão grande que ele é. Eu ainda não tive a oportunidade de correr, mas quem sabe. Sim. Aí você fala comigo assim, pô, Silvio, você vai correr as três provas? Eu falo, Marcão, sinto muito, mas se eu tiver que escolher, esse ano, eu não vou na muralha. É a questão de inteligência. eu poderia correr as três provas? Poderia. Se eu estivesse treinando desde janeiro, poderia, que era a minha intenção. Eu ia fazer um preparo, eu ia fazer uma preparação firme, tentando subir quatro na Maratona do Rio, que era uma ideia, ficar leve e rápido. E estava firme no próprio. E estava indo bem. Passou a Maratona do Rio, o que eu ia fazer? Agora eu vou ficar forte. Eu ia fazer as duas subindo. já mudou. Então a minha ideia inicial é, vou a João Pessoa, faço a meia maratona, passeio, passo ali o tempo que der, é um treino de luxo para o final de semana seguinte fazer a UP Rio. O corredor hoje, hoje, a gente, falando em termos de Rio de Janeiro, isso eu estava até comentando com um amigo meu, até essa questão da Rio City, como a gente falou, saiu do forno, agora a data que a gente está gravando hoje, numa sexta-feira, começamos perto aí de 7h20 da noite, saiu do forno essa data da Rio City, e eu estava conversando com um amigo meu, e nós corredores somos bichos meio loucos, né? A Rio City, sexta-feira, vamos supor, segunda-feira, a Rio City solta a data na segunda-feira, que seria no próximo final de semana. Iriamos ou não iríamos? Cara, não, para poder, para completar, para completar, iríamos ou não iríamos? A gente iria, ia sofrer para caramba, ia, ia rastejar, para chegar na gente a cada, ia, aí vamos dizer, todo mundo iria, está todo mundo desesperado para correr, só que na segunda-feira todo mundo ia estar mal, imunidade lá embaixo, quebradeira na prova, ia ser terrível, a gente ia fazer vídeo se arrastando, e a corrida não é isso, então assim, vale a pena? Até que ponto vale a pena? Até que ponto? Eu sou, eu sou prova viva disso, eu sou prova viva de que não vale a pena além dos seus esforços. Ao extremo, né? Não vale, eu quase morri na maratona do vivo, não adianta. É, por causa do desafio, né? É, eu não era para, eu passei na porta da minha casa, eu falei, cara, eu não preciso dessa medalha. Eu tenho aqui, 115 medalhas, 116 medalhas, ia fazer diferença? Ou ia fazer diferença? De lá para cá, quantas provas eu já corri? E se eu me lesionasse seriamente? É melhor eu correr bem para correr sempre? A dedica de uma prova, ganha 10 ali na frente. Você vai correr duas provas, vai ficar assim razoando. A gente até brincou uma vez que o Silvio, para você que está ouvindo aí, seja no carro, no caso, em qualquer lugar, o Silvio foi o único, a única pessoa que conseguiu, no Rio de Janeiro, um calor absurdo, conseguiu ter hipotermia depois da prova. 40 graus do Silvio, eu tive hipotermia. É impressionante. Não é brincadeira. Você fala comigo que, é isso que é, eu tive hipotermia e os médicos falaram, eu tomei soro, no vídeo eu mostro todo o meu sofrimento, aquilo ali não é encenação. Eu consegui ter hipotermia. A meia-maratona, a meia-maratona, a meia-maratona, ela já é uma prova, uma distância, que te dá uma sugada legal, sabe? São 21 quilômetros, não é pertinho, não adianta. Você fazer 40 quilômetros, curso e prova, curso e prova, já é uma coisa, é uma maratona, agora pensa bem, fazer uma meia e uma maratona. Isso acaba com o seu corpo de uma tal maneira que se você não tiver, no mínimo, muito bem preparado, você vai dar uma sofrida gigante, cara. E o seu corpo vai ao extremo mesmo. E se não for o dia, esquece, porque o bicho vai pegar pro teu lado e... Aí aquela bicicletinha do Itaú ali, que fica na hora, ela fica chamativa. Aconteceu isso comigo nessa maratona, nesse desafio. eu rodei... Você me viu? Você me viu passar ali pelo Leblon? Cara, eu tava com a contratura na perna, eu tava simplesmente arrebentado, arrebentado. Você passou por mim, vindo, voltando pra Copacabana, eu tava indo e eu tava procurando uma bicicleta do Itaú pra poder ir embora, que eu não tava aguentando. Agora eu não sei como, eu consegui dar a volta, achei meus amigos em Copacabana, não sei o que aconteceu comigo, que em Copacabana eu voltei a correr normal, comecei a correr rápido até, não sei o que houve comigo. Teve um carro da maratona, não sei se você lembra de uma van que tava com uma faixa na frente, escrito Finisher, você lembra disso? Você chegou e vi essa van? Cara, eu vi essa van passando por mim, assim, na outra rua, eu entrei no túnel, cara, acho que tinha nem 10 quilômetros, eu tava descendo o túnel pra voltar, a van tava descendo o túnel pra subir, pra fazer a volta lá atrás, e no quilômetro 10 me deu um desespero que, tipo, eu vou ser cortado, isso bateu na minha cabeça, cara, aí me deu um tilt ali na hora, impressionante, cara, quase que ali eu já acabo a minha prova, em quilômetro 10, pensa bem, maratona, você não era iniciante, você já tinha feito o desafio do ano anterior, tava lá de novo, mas aquela faixa, cara, no quilômetro 10, acabou com a minha prova, e eu ainda fui, eu ainda vi ela lá no Leblon de novo, não vou chegar nem com a vacabana, cara, impressionante. Bom, a grande questão nossa aqui é, meus amigos, nós vamos ter que escolher. É, agora chegou a hora da galera falar, eu não vou nessa, porque eu queria tanto, mas eu vou ter que ir nessa daqui, porque é diferente, nunca fui. Nós temos aí, além do treinamento, outra coisa envolvida, que é dinheiro. O mais que você já tenha, ah não, já me inscrevi nas duas, vamos supor, já me inscrevi em São Paulo e em Curitiba. Tá, mas, e a hospedagem? Pois é. você já pagou as duas? Então, a grande questão aí é, se você já correu alguma das duas provas, escolhe a que você tem mais interesse. Ah, não, entre Curitiba e São Paulo, eu tenho interesse em correr São Paulo, porque é mais perto, é mais barato esse dia, ou é um percurso que mudou esse ano, ou é porque a prova é selo bronze, e beleza. Fechei a minha intenção aqui de correr São Paulo ano que vem é o Corpo Curitiba. Ah não, correr em Curitiba porque esse ano vai ser isso, aquilo, cara, você tem que escolher, não adianta. Infelizmente, o povo vai ter que começar a descartar, riscar uma aqui, riscar uma outra. É ano de escolhas. E aí, é o que você está falando, correr bem para correr sempre. Não adianta você correr aí duas maratonas seguidas e acabou, fica seis meses parado. Que vantagem que você levou. E a gente vai ver, cara, eu creio, eu já pensei nisso também, que a gente vai ver aquele, aquela pessoa correndo quase tudo para falar que foi eu. Vamos ver. Isso aí, com certeza. Fiz a maratona tal, fiz a maratona tal, fiz a meio de antes, fiz a maratona. Vai ter. E aí, qual a vantagem? Pois é. a conta vai chegar e você vai gostar de receber esse dinheiro da sua conta aí, o cara vai te procurar para poder consertar. Lá na funilaria do Tobias, ela vai te procurar. Depois que tiver feito a M, aí vai te procurar, né? Aí chega lá, tu procura aqui, arrebentei o músculo aqui, não consigo andar. Aí não consegue correr depois da forma que corria. ah, mas se eu não tivesse feito isso. É um ano, gente, que nós vamos sobreviver. É, cara, e depois disso tudo aí, creio eu que 2021, esperança que vai ser muito melhor, muito melhor. Mas, como a gente tem visto, tudo depende. Temos prova marcada, descartamos junho, porque junho eu acho que não vai rolar. Eu acho que junho é muito difícil. por exemplo, está marcado o circuito de estações aqui no Rio. É uma prova de 10 mil pessoas, no mínimo, fora a Bicórdia. Tem aí maio, junho, eu acho que junho, não sei. A Bicórdia de Berlim, que é Berlim. Ela foi, assim, digamos assim, cancelada, porque a Alemanha está fazendo, está vetando eventos com mais de 5 mil pessoas até outubro. isso porque Berlim, isso porque a Alemanha já conseguiu estabilizar o Pírus. Onde a Alemanha. Eles já estão pensando lá na frente. Minas, vamos supor assim, não é Brasil, não é Alemanha, é como se fosse um estado do nosso país. Para conseguir estabilizar, o problema é para outubro. eu acho que uma prova grande eu acho bem difícil. Por exemplo, Tobias, só a prova está confirmada? Minha prova até então está. Para quem não sabe, para quem não é, para quem não conhece. Faz seu merchan aí, pô, quer com sua prova. É para você que está ouvindo isso também, você não sabe, mas eu vou te falar agora. Eu, pelo terceiro ano, vou organizar uma prova, eu organizo uma prova junto com a Gisele aqui em Rio Preto, uma prova de trilha. Tivemos dois anos já fantásticos, só que essa prova é em janeiro. A gente já até conversou, está marcado para o dia 17 de janeiro de 2021. A gente já conversou e eu até falei com ela, falei, Gisele, quem sabe, quem sabe, a nossa prova não seria a primeira prova após isso tudo. mas eu não quero acreditar nisso porque senão todas não iriam acontecer, entendeu? Para mim, eu como corredor não faz sentido isso para mim. Eu quero muito que aconteça a prova, as provas que estão por vir, entendeu? Mas eu queria muito que a nossa prova fosse o início de um ano normal. Um ano normal. é um ano normal, não que você venha para a prova preocupado, porque agora me fala, a gente tem dia 5 de julho a New Balance em São Paulo. Falando de Rio de Janeiro, porque isso aqui é mais voltado para o Rio de Janeiro, obviamente, mas a gente faz uma pincelada de tudo. Dia 19 de julho a gente tem confirmado por enquanto a Aces Golden Run no Rio de Janeiro, dia 19 de julho. A data original dela não foi mudada nem nada. Você iria tranquilo para essa prova? Como que você vai correr essa prova? Vai rolar? Não vai? Já é um debate muito absurdo, ou a gente vai entrar aí. Isso não vem ao caso. Não cabe, né? É, não cabe a gente resolver se vai ou não vai, se deve ir, se não deve, se não. Isso aí é outra coisa. Mas é uma data mais recente, é mais próxima. É mais próxima. Semana que vem já é maio. Maio, junho, julho. Então, será o mês de, será que junho, é um mês de confirmação, assim, para a gente se estabilizar, como a Alemanha? Ou é um mês que vai continuar com tudo isso? Eis a questão. Se é um mês para continuar, julho vai ficar como? É. Muitas incertezas, né? É muita incertezas. É certeza. A gente tem uma pergunta, nós estamos falando de uma ASICS, que tem por trás uma marca forte, mundial. Apesar dela ter escritório no Brasil, ela é mundial. Tobias, você vive de corrida? Não, eu tenho meu trabalho, cara. A gente tem que ver isso ainda. Eu tinha um ponto assim, forte, porque assim, tem empresas e empresas de corrida, né? Só dá uma pincelada por alto, assim. atrás dessas empresas tem as grandes empresas, tem umas empresas pequenas, né? Não vou falar pequenas, mas um pouco, não é, não empresas com marca, mas umas empresas que fazem as provinhas delas, que sabem, que já tem uma estabilidade. E tem aquelas pessoas, tipo eu, que fazem... É, cara, que simplesmente eu gosto, eu e Gisele, a gente gosta, é um... Cara, pensa, cara, a gente já tem um trabalho, você não tem ideia de ficar sem dormir, de, cara, da Gisele acordar de madrugada gritando, assim, mixonâmbulo, ela gritava sentada na cama, azul pra lá, vermelho pra lá. Cara, e eu acordando assustado, batendo nela, Gisele, Gisele, acorda, que isso, cara? Que não é essa? Então, por trás disso tudo, tem o Tobias, tem Gisele, tem o Pedro, tem o Tiago ali fazendo a prova, que as empresas maiores, cara, o investimento que as empresas fizeram, pensa bem, cara, e aí chega ali, uma semana depois, olha, não vai ter jeito de fazer a prova, não tem como. E aí não faz, cara, e aí como é que... E aí a gente também cria expectativa, cria esse, né, entre aspas, plano de treino, que... estamos tendo treino, como que está sendo a nossa vida, você, Silvio Boy, está fazendo um trabalho fantástico na escada do seu prédio, que estamos acompanhando, Daniel, meu querido, se você ouvir isso, se você estiver ouvindo esse podcast, você saiba, saiba você, que rimos muito com a sua montagem. Nossa, demais. Daniel fez uma montagem no Instagram dele, fantástica, cara, fantástica, e o Silvio estava subindo a escada. Então, assim, a gente está se virando como pode. Eu tenho... É, cara, eu tenho o privilégio, né, também, eu vou falar entre aspas, de morar numa cidade minúscula, que se somar Rio e Minas, que aqui é a divisa Rio-Minas, não dá 10 mil habitantes, então, às vezes, o dia normal, você vai na rua, você não encontra com ninguém, dia normal. Agora, nessa quarentena, com as coisas fechadas, é, você só vai no mercado que você encontra com as pessoas, fora isso, se você vai embora para a estrada, Silvia, de Cataguases, sabe o que eu estou falando, às vezes, você sai para ir para o mato, para alguma coisa, a gente é privilegiado aqui, cheio de montanha, tem ninguém. O centro, é estrada de chão, não tem ninguém. Não tem ninguém, cara, então, eu penso assim, no meu caso, eu acho que eu ficaria com, eu teria menos dificuldade de voltar às atividades, quando elas forem, né, realmente confirmadas. Vamos fazer uma meia maratona agora? Cara, eu acho que eu iria conseguir treinar para essa prova, ou até mesmo se eu for nessa prova, eu não sofreria tanto, mas pensa bem Rio de Janeiro, cara, nossos amigos no Rio, você aí, Silvio, que tem que se virar no seu prédio. Férias, cara. Férias. Pois é, aí você comentou comigo mais cedo, você treina a escada, e agora, ele descobriu que tem estacionamento no prédio. Estacionamento no prédio. Então, assim, fica dando volta, mas é um subsolo, é um ar que não é puro, ter que desviar alguns pontos de vazamento de esgoto, barata, não é um ambiente legal, né? Pois é, performance é outra coisa. Não, performance zero. Performance zero. Esquece. Com esse calendário, cara, eu nunca vi, por Deus, assim, você me mandou o calendário aqui, cara, eu nunca vi tanta prova num, num, sei lá, num espaço de tempo minúsculo, cara. Você tá acostumado, a gente tá acostumado a buscar uma prova, é, ah, vamos ver esse mês qual prova que tem. Que isso, cara, hoje a gente não vê vamos ver que mês. Vamos ver essa semana quantas provas tem. Olha que loucura. Eu tô acostumado a já acompanhar alguns calendários, por exemplo, eu já estive em São Paulo correndo prova que tava acontecendo três provas ao mesmo tempo. É quatro, dependendo. Sim. Isso vai ser recorrente. E isso é um grande problema. por quê? Qual prova que você vai correr? E o organizador de corrida? Porque muitos deles vivem disso. Como é que faz? Pois é. Vou contar uma história aqui que eu estava lá. Eu fui correr a Maratona das Praias em Recife. Um abraço pra galera da Corja, o Cinho, todo mundo de Recife, todo mundo que é da Corja. eu estava em Recife, fui lá apenas pra poder correr a Maratona das Praias. Ela é apenas maratona, não tem meia, não tem dez, é maratona pura. O ano passado eu estive lá, era a centésima maratona do Lula que organizou a prova. Ele não vive de corrida, ele é um entusiasta assim como Tobias e a Gigi. E ele correu, era a centésima prova dele, eu fui lá apenas pra poder cobrir a prova. Não tinha condição nenhuma de correr a maratona em março. Esse ano eu treinei para completar a prova no mínimo de condições que também não era das melhores. Esse absurdo a prova largava às quatro da manhã. Aí tem que ser, né, cara? Eu estava em Recife, eu cheguei na madrugada de sexta pro sábado, a entrega de kit foi feita normal, no meio do sábado chegou pra nós um comunicado de que o prefeito de Recife a partir de segunda-feira ele estava vetando todo tipo de evento esportivo e evento social que tivesse mais de 500 pessoas, a prova tinha 800 inscritos, a prova pequena. Sim. a princípio, beleza, a prova estava acontecendo. Fomos entregando, eu participei da entrega do kit, fiquei lá. O veto era a partir de segunda-feira, né? É, o veto da municipal. 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 Vou tomar o jantar de massa pra 8 da noite, beleza, 8 da noite, 10 horas, tem que estar dormindo pra poder acordar às 2 da manhã pra largar às 4. Beleza. 4 horas do calor já estava legal, né? Já, já estava, assim, não tinha sol, mas estava abafado. Lá, 5 horas da manhã o sol já está saindo, já arregaçando. Beleza, saí da entrega de kit, passei no restaurante pra poder ver o jantar de massa e vi o Lula e o Rucinho no telefone. Isso aí já era umas 7 e meia. Tinha acabado de sair um decreto do governador do estado, vetando a partir daquela hora qualquer evento. E aí? Ah, então o governador que chegou em... O governo do estado, o veto do estado, é maior do que o do município. Sim, eu achei que pelo município ele falou assim, ah, então vamos conselar agora pra não ter problema. Já se fala assim, não, vale o meu veto a partir de terça-feira. Aí sobrepõe aos dois. Nesse caso, o governador do estado, a esfera é maior do que a do município. Sim. Já era. Os kits foram entregues, a água já estava preparada pra galera poder montar, o cara do pórtico da chegada que ficava numa outra cidade, que passa por três, sai de Recife, chega na Grande Recife, é Cabo Santo Agostinho, se não me engano. Estava lá montando. As equipes estavam todas distribuídas já, porque a prova é feita só com apoio voluntário, pra vocês verem como é que é o esquema. Caminhão de água, um caminhão de água chegou na casa. O cara falou assim, onde que eu vou descarregar? A festa estava montada, né? Pronta. A festa estava pronta. Pessoal que vinha de outras cidades próximas já estava dormindo, a galera ia pegar a van. A gente começou uma correria de gente, pelo amor de Deus, a prova foi cancelada, não vai ter a prova, avisa todo mundo aí, manda mensagem nos atrizar. Cara, eu fui dormir nesse dia, já era quase e uma da manhã. E teve gente que foi no dia? Teve. Não, foi no dia achando que ia ter prova? Uma meia dúzia de gente não conseguiu ser avisada e foi. Mas teve problema, nada? Não teve problema para recepcioná-los e teve gente que corrigiu, mesmo sabendo que não ia ter, o cara falou assim, cara, eu treinei pra isso, eu vou correr, mesmo sem apoio, e aí não era o recomendado. Sim. Cara, como é que você faz? Eu saí do Rio de Janeiro, peguei o Rolfo de Alá, o hotel, olha que doideira. Não, pensa na pessoa que ia fazer a primeira maratona. Sim, e eram vários. Agora, pensa no Lula, pensa em você, Tobias, como organizador do Lula. Cara, sabe o que acontece? O Lula não dorme, creio eu. A semana da prova ele não dorme há uma semana. dentro do Lula. Porque a gente aqui, com uma estrutura, cara, muito menor, a gente faz prova pra 300 pessoas, até porque a cidade mesmo não comporta, então, a gente faz prova pra 300 pessoas, e, cara, de um dia pro outro, eu não durmo, não tem como, porque você tem que acordar três horas da manhã, do você. É, a gente é prova de trilha, a gente vai encontrar boi pra tudo quanto é lado, e a marcação é feita com TNT, boi vai lá, come aquilo lá, e aí, o cara passa reto, é, o cara passa reto na bifurcação, então, de madrugada, eu faço isso de madrugada, eu acabo de resolver tudo, a gente fecha a entrega de kit 10 horas da noite, que a gente entrega o kit à noite, e a gente recebe as pessoas da estrutura e tudo mais, e, cara, de madrugada, eu fico acordado, fico comendo, essas coisas todas me alimentando, e de madrugada, eu subo pra trilha de novo pra conferir a marcação, que muitas vezes não tá lá. O boi come, ou aqui dentro da cidade a galera puxa a fita, porque muita gente às vezes não sabe, passa criança, puxa a fita, acha que a sujeira, é, puxa a fita, aí você vê fita no chão, você tem que marcar de novo, e, cara, eu penso nesses organizadores de corrida aí, da galera que tem empresa, que investe, cara, é difícil, é difícil e muito. É nem só isso, presta atenção a um outro detalhe, quantos fornecedores você precisa pras suas provas? Vamos botar você, você que tem 300 inscritos, você precisa de água, você precisa de chique, você precisa de um mínimo de suporte para a galera se hospedar e quem é de fora, alimentação, de tudo, você precisa de troféu, medalha, você precisa de, aí no caso já é, vamos supor assim, é o, é o, indireto, é o treinador que treinou o atleta, o atleta, é a viagem do atleta, olha só quanta coisa envolvida com a prova de 300 atletas. 300, apenas 300, é muita coisa, e assim, é perigoso até, porque com isso tudo, penso eu, economicamente falando agora, só fugi um pouco do assunto assim, mas dentro do assunto, não tendo nada esse ano e as empresas tendo que recuperar em tempo perdido, entre aspas, né, vamos botar assim, como que fica a inscrição para o ano que vem? nós vamos infelizmente ver provas que vão ser extintas, se não se recuperar rapidamente, eu, eu infelizmente, eu também acho, eu também acho, eu também acho, acho assim, porque existem provas, Rio de Janeiro, provas que eu queria muito correr, que eu ainda não corri, mas existe corridas aqui no Rio, na Lagoa, 7,5 km, que é bacana demais de fazer, eu nunca fiz uma prova, mas pensa bem ali, aquela empresa ali que faz aquela prova, não é uma ASCIS, não é uma estrutura gigante, entendeu, mas pensa bem. Não tem lastro, mas pensa você, se eu chegasse para você, não tem, cara, se eu chegasse para você, se eu não bater a prova, e aí? Assim, não, beleza, a prova vai ser 2021, ah, no 2021 eu não quero, devolvo meu dinheiro, e aí? Como é que você faz? Como que faz? E assim? Você conta com o dinheiro da inscrição, para poder pagar as coisas, e aí? Sim, a gente, a gente, a gente é assim, cara, a gente tem um início, que quando a inscrição vem vindo, a gente vai prosseguindo com a qualidade que a galera vem chegando, então, quanto mais pessoas, melhor a qualidade, isso a gente, a gente, cara. Vai vender no almoço para comprar a janta e vai. É basicamente isso, então pensa bem nessas organizadoras de prova pequenas, assim como a gente. Cara, é... Infelizmente, vai ser muito difícil. Mas vamos torcer para voltar logo, para poder conseguir, pelo menos, se completar aí duas provas por mês, seria ótimo. A gente tem que pensar em... Sim, sim, eu acho que está aí. A gente não pode querer... A gente ainda não... A quarentena, domingo, tem corrida já, eu quero correr todas. Quero logo correr, eu quero correr sábado e domingo. E a gente está nessa desespero, né? Não paramos ainda. Bom, eu não, não sei você, eu ainda não parei para ver o que fazer por causa dessa loucura de... de prova para todo mundo, todo lado, todo dia, todo final de semana. Ainda não parei, mas precisamos fazer isso. Até para que a gente tenha uma base e ver como que os treinamentos irão ficar para você que está ouvindo isso e vendo isso aqui no YouTube também. Aconselho a você a ir no vídeo do Silvio Bóia do Programa de Quilometragem ou vai lá no Instagram, instagram.com barra Programa de Quilometragem com o K e youtube.com barra Programa de Quilometragem com o K também. Silvio Bóia fez um vídeo que deu um trabalho, imagino eu. E me fala, cara, para fazer esse vídeo e provas que estamos falando aqui. E é um vídeo que já meio que alguma prova ou outra que eu falei lá já caiu. Sim. Então assim, o vídeo tem uma semana. Por exemplo, nele não tinha, a nele estava São Paulo City e estava no final de julho. Isso, e tem prova que não estava ainda, que é a Rio City. A Rio City não estava, que a Rio City era em maio, já foi para setembro. Então assim, uma prova ou outra vocês não vão ver, você não falou? Então é por isso. Vejam a data da prova, a data do vídeo e vão se basear ali e pegam mais alguma coisa, mas é de assustar. Peguem o calendário para vocês terem uma base, procurem essas provas. Que bom que assustem, porque é importante para vocês entenderem, nós entendermos que nós somos humanos. É isso aí. não somos máquinas. Então assusta, aí liga para o seu treinador e fala assim, então, acabei de ver um vídeo aqui, meu amigo, o bicho está pegando, como é que eu vou fazer? Aí você começa a fazer conta, vê qual a prova de ser essa. Ah não, eu quero fazer uma maratona no ano. Beleza. Ah, eu quero fazer uma maratona bonita. Qual a prova está com a descrição aberta ainda? Ah não, eu quero fazer a prova dos meus sonhos é correr Porto Alegre. Beleza? Não é ela? Ah não, eu prefiro esse ano não correr maratona. Eu vou correr só as meias. Tem meia para caramba. Tem, tem, bastante. para quem gosta de meia é o próximo. Para quem gosta de meia é o segundo semestre inteiro tem meia. E agora, tem um outro detalhe que a gente não chegou lá ainda. Qual? Verão. Tem uma meia em janeiro fantástica para fazer aí. Tem uma meia em janeiro. Em janeiro, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Janeiro. Vou confirmar a prova de novo para vocês. Se eu não me engano é dia 24 de janeiro. A meia maratona internacional do Rio de Janeiro. A famosa meia da Globo. Que originalmente largava às nove da manhã num calor infernal. Passou o ano passado para largar às sete, graças a Deus. Mas 24 de janeiro vai ter que largar às cinco da manhã. Porque senão não tem nojo vai pegar. Aquela eu me inscrevi para correr Porto Alegre porque eu vou correr no inverno de Porto Alegre. Agora a prova foi para novembro. E aí? Será? Será? Já te interessa correr no frio de Porto Alegre em novembro? Porto Alegre também faz 40 graus. Lá também fica quente, né? Mas calor. Então, assim, eu fui correr o ano passado em Curitiba. Fui correr a maratona de Curitiba. Nós largamos às seis da manhã. Estava um friozinho gostoso. Deu dez horas e o sol estava rachando. É verdade. Esses pontos também usam esses detalhes para pesar nas suas escolhas. É, porque uma prova que era antes de um jeito agora muda completamente diferente porque a RioCity tentou fazer porque ela era em abril não era início de abril a gente corria com um sol absurdo passou para maio maio caiu setembro. Pois é. Setembro no Rio de Janeiro se a gente for olhar o calendário original de meias maratonas no Rio elas acabam aí em setembro. A única prova que sobrevive ao calendário é a Atenas. A Atenas geralmente ela tinha em outubro se não me engano era 18k e aí vinha em dezembro o 21k. Por quê? Porque a Atenas ela tem a evolução. Ela tem o 15, 18, o 21 ela tem o 5, o 7, o 10 ela tem o 12, o 15 e o 18. São três trocas. Ela precisa dessa evolução para poder fechar o calendário dela com a festa na primeira semana de dezembro. E eu já corri e eu já corri a Atenas e eu vi sorte que choveu como se não houvesse amanhã. Eu lembro. Eu lembro assim. Muita chuva aqui no Aterro ainda bem. Fora ela o Rio tem aí tem a mesma maratona de de Campo Frio que é a mesma data mas assim já de janeiro Rio de Janeiro já não tem grande prova mais. Já vai ter a maratona. Verdade. pensa na hora de pesar nas suas escolhas. É, já não é tão só data agora. Primeiro, pensa na prova que realmente te interessa. Qual a prova que te enche os olhos? Beleza. Ah, não. Essa aí qualquer um me enche os olhos. Tá. Então pensa financeiramente e depois pensa no clima. Ah, não. Pra mim tudo que faz. Eu moro no Rio vou treinar no Rio vou correr a maratona do Rio e vamos que vamos. Beleza. Ah, não. Eu treino eu treino em Porto Alegre eu moro em Porto Alegre e vou correr a maratona de Nassau lá em Recife. Amigo, prepara. O bicho pega. Pega. O clima agora vai ser o abalão. Não. Não querendo desanimar ninguém. Tem que mostrar a realidade. Por mim eu correria todas as provas. Verdade. A ideia nossa aqui é fazer boas escolhas pra correr bem e correr sempre. É somente isso. E não se arrebentar, obviamente. porque se você, meu amigo, minha amiga que está assistindo ou vendo isso aqui você não sabe mas você está inspirando sempre alguém. Por exemplo, seu local de trabalho. Se você chega no seu trabalho no outro dia todo arrebentado aquele seu amigo que está pensando em começar a correr porque te vê chega a correr com a medalha lá vê suas fotinhas no Instagram o cara vai olhar e fala assim vai eu não quero esse negócio o cara chegou todo arrebentado aqui eu não vou me machucar também não o cara não veio trabalhar eu não quero esse negócio não pensem por esse lado vocês são influenciadores não e a gente ah, influenciador não você está influenciando alguém a pessoa não te fala mas você está influenciando todo mundo todo mundo e principalmente a gente cara, a gente tem nessa questão vai ser um outro tema que eu vou discutir aqui com outro convidado fora isso que a gente treina a gente gera conteúdo e está numa dificuldade absurda então a gente também vai querer mostrar um conteúdo de qualidade para quem consome o nosso conteúdo e não vai ser correr numa prova todo final de semana que isso vai ter qualidade não vai porque você vê claro e a gente a pessoa vê o vídeo ela consegue ver a nossa expressão cara olha não está bem ó, está bemzão cara e como é que a gente vai passar para quem está consumindo a gente o nosso conteúdo que tem que fazer uma prova todo final de semana uma maratona todo final de semana que isso, cara não tem como não tem condições nenhuma e gerar conteúdo assim na minha visão obviamente a gente vai ficar com aquele negócio de querer ir isso é normal de corredor e daquela daquela pessoa que gera conteúdo cara, deve ser legal vamos, vamos, vamos mas aí tem que dar uma respirada olhar bem e falar cara, acho que eu não vou nessa porque eu acho que eu quero ir melhor naquela outra ali e faz isso muita gente vai sair fazendo inscrição de prova eu dou o conselho não façam isso cara não saem fazendo inscrição de prova se empolgou porque tudo voltou ao normal entre aspas não façam isso escolham vai ser difícil muito muito aquilo que era data e clima já não é mais data e clima às vezes é só data e o clima que você queria já não existe mais não tem como porque não é mais em maio é em julho em julho caiu voltou setembro o clima já é diferente então você vai ter que balancear as coisas olhar data olhar prova e o clima que você procurava eu acho que dependendo das provas você procura um clima também porque ou você quer fazer uma prova no calor você sabe que vai fazer calor ou tipo eu não me dou bem no calor eu vou pro frio cara acabou esquece o que era no frio não vai ser no frio o que era no calor não vai ser no calor pode ser que aconteça de fazer frio no dia calor no dia óbvio agora é sorte agora é isso é sorte você não vai certo mas é sorte e em São Paulo a meia de São Paulo de bate-chuva janeiro janeiro forte esperando o calor também então assim aí assim tudo bem eu já paguei as inscrições todas Tobias para a prova de agosto eu quero correr todas então tá bom então faz o seguinte você tem a opção de diminuir a distância sim é é uma boa pedida participa das todas as provas beleza ó eu tô em quatro provas em agosto no primeiro final de semana eu posso correr cinco no segundo final de semana eu corro dez no terceiro final de semana eu corro vinte e um olha a evolução a progressão que você faz você participou de todas as provas você ganhou medalha em todas as provas olha só foi gradual é bacana várias saídas né senta conversa bota na ponta do lápis chama o treinador bate um papo quiser conversar com a gente pedir opinião eu recebo direct direto as pessoas perguntando e aí o que você acha você correr essa prova já ou assistir nossos vídeos nós temos vários vídeos de provas no youtube sim ah beleza eu tô em dúvida de qual prova nesse momento você não vai pegar uma prova de sobe e desce é uma prova mais plana não tem necessidade é pra você ter noção Alemanha Boston estão mudando o que dirá nós no Brasil né não não precisa nem te falar isso não as Olimpíadas as Olimpíadas as Olimpíadas mudaram pra 2021 só isso sabe quando que não teve Olimpíada na guerra sabe quando que não teve a Maratona de Boston nem na guerra nem na guerra a Maratona deixou de existir então preparem as máquinas possivelmente não vai acontecer esse ano muito provavelmente infelizmente não vai acontecer pois é e vai ser algo impressionante porque aí a gente tem que pensar num outro detalhe são dois detalhes de mudança de data de prova primeiro detalhe primeiro detalhe você consegue treinar pra Maratona em três meses dois meses quatro meses depende aí o detalhe o segundo detalhe é o seguinte que é o caso que eu acho que a Alemanha tá com medo quantas mil pessoas vão correr a Maratona de Berlim é o mundo inteiro aí pensa que que a Alemanha conseguiu estabilizar o Corona aí de uma hora pra outra vão vir aí 40 mil pessoas do mundo inteiro de todas as partes do mundo pra ficar aqui ó e aí todo aquele trabalho que a Alemanha fez de estabilizar a parada já era você não sabe de onde as pessoas vem será que um dia me veio algo muito 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 doido aqui será que poderia para o final do ano a Alemanha querer fazer uma Maratona de Berlim para alemães não é nem por isso eu até vi o Harry falando sobre hoje sobre isso e acho que vai ser uma tendência das grandissíssimas provas como Berlim como Boston como Londres Chicago Nova York prova pra Elite só Elite como foi Tóquio foi a primeira coisa que eu perdi a prova acontece lembra a prova acontece por exemplo até novembro se não me engano está congelado os índices de Maratona para as Olimpíadas ou seja os atletas que tem intenção em conseguir o índice para tentar a Maratona Olímpica não precisam entrar em qualquer furada furada em qualquer lugar do mundo para tentar um índice porque não vai valer é questão lógica vamos dar direitos iguais para todo mundo não tem ninguém treinando e aí de dezembro para frente a gente volta a viver normal e aí ver o que dá mas as grandes provas cara você assistiu a Maratona de Tóquio na televisão? eu pensei eu pensei eu pensei na Maratona de Tóquio quando Berlim falou dos 5 mil falei cara vai só a Elite é doideira se você for na prova só para a Elite cara é assim é surreal é como se você estivesse assistindo a Maratona Olímpica sim é muito doido sem ninguém na rua aquela coisa toda aquela galera aquela festa aquela zoeira é muito complicado então vamos ter um pouco de paciência vamos tentar nos colocar no lugar do outro como a gente falou aqui nos pequenos organizadores vamos dar uma sugestão se você puder escolher em qual prova correr se a prova cai na mesma data de uma pequena prova opte pela pequena prova se você sabe essa prova no ano que vem ela possa voltar a acontecer por sua causa porque geralmente esse pequeno organizador é próximo da sua realidade ali perto da sua casa você consegue ligar para ele fala Tobias minha camisa que eu coloquei IG na verdade eu quero um M você consegue um M? isso tem muito e isso acontece para tentar porque o cara quer a camisa ah não vamos botar assim vamos falar que ninguém era aqui pô maratona de Berlim eu quero uma camisa G porque eu botei aí M que? meu filho aqui essa aqui não era quer leva ou não quer deixa aí então vamos tentar assim é uma sugestão claro que cada um sabe o melhor de si mas vamos tentar ajudar os pequenos assim como houve um grande movimento que ajudar o comércio local vamos ajudar os pequenos organizadores também isso aí grandes organizadores tem laço tem outras provas todo mundo vai sentir mas esses pequenos podem ser exterminados isso aí é e aí tchau prova não tem prova no que vem não tem prova no outro ano porque essa prova foi extinta devido ao que aconteceu então cabe a nós ajudar também né nossa parte custa nada custa nada muito bem Silvio Boia meu querido se deixar a gente fica aqui até amanhã até amanhã tirando isso tudo eu acho que a galera precisa se preparar para o segundo semestre principalmente assim sim eu acho que bom eu eu estou acreditando muito que tudo possa dar certo no segundo semestre mas é aquele acreditar sempre achando que é uma incertezazinha eu acredito mas com o pé atrás espero muito que tudo volte ao mais próximo do normal possível que o segundo semestre a gente possa se divertir ir para as corridas que esse lance de ficar longe cara é muito ruim é necessário demais mas é muito ruim então a galera do segundo semestre corredores vocês que estão ouvindo isso primeiramente muito obrigado por vocês estarem aqui até agora escutando a gente dois caras que gostam de falar de corrida porque se deixar isso aqui vai para mais de três horas fácil se a gente se a gente entrar em assunto de prova em prova cara a gente vai ficar aqui rindo e falando por cinco seis horas então muito obrigado a você que ouviu até agora espero que você tenha curtido vai ter mais assuntos desse e espero também que dê tudo certo para que você possa se juntar a nós num segundo semestre legal que a gente possa se divertir que a gente possa ser consciente das coisas que estão acontecendo e que a gente possa continuar se cuidando para que ela não aconteça mais ainda Silvio Boia muito obrigado eu fiz questão de ser você no meu primeiro podcast porque você é meu parceiro você é meu amigo espero que você tenha curtido tem muito assunto tem muito assunto você sabe que se deixar aqui a gente fica até mas espero que você tenha curtido valeu demais suas últimas palavras para fecharmos esse episódio primeiro que eu quero daqui a cinco anos falar assim o 01 eu estava lá o que é que ela já fez estava lá enrolando o povo o povo acreditou mas primeiro obrigado pelo convite fico imensamente honrado em saber que a primeira edição foi comigo sim e estamos sempre juntos para poder tentar gerar o melhor conteúdo possível com responsabilidade com qualidade porque a gente vê aí muita coisa acontecendo a gente vê muita gente tentando passar as coisas e está da orelha e acaba atrapalhando o Márcio que está ajudando a intenção trazer a nossa experiência trazer nós somos pessoas comuns todo mundo é aqui eu não vivo de corrida eu trabalho segunda a sexta-feira normal a única diferença que eu sou de qualquer um corredor é que eu corro com a câmera na mão gravo e sei editar a vida é só isso é isso aí pode montar o seu canal vai no YouTube assiste vídeo de como editar e bota no ar o negócio é manter a coragem mas a luta continua e se a gente possa voltar a correr logo eu estou com muita esperança se a gente conseguir correr já a Golden Run e amigo Júlio acho que Júlio já é algo possível mas acho que a Muralha já é uma prova que ela é bem possível também lá para agosto vamos ver como é que vai ser essa semana já foram reabertas as academias em Florianópolis já é aí aqui também caso para a gente observar o Brasil é um país continental claro que o que acontece de bem para um não se aplica à realidade do outro mas vamos observar porque Florianópolis é um excelente termômetro para ver como é que vai ser e se der tudo certo lá a partir do início do meio de maio já vão reabrir algumas coisas em São Paulo e vamos rezar tentar nos cuidar lavar bem as mãos usar máscara manter a imunidade alta tentar treinar alimentar bem muita água e saúde meus amigos saúde para todos nós é isso aí para você para você que quer achar o Silvio mas eu creio que já achou há muito tempo instagram.com barra programa quilometragem e no youtube youtube.com barra programa quilometragem com K isso aí porque eu já vi gente botando com Q e me manda print eu não achei um amigo meu fez isso comigo por isso que eu estou falando falei gente é bom então espero que vocês tenham curtido valeu demais primeiro podcast foi não deixe de acompanhar a gente se inscreva aí segue no Spotify e você vai ficar com mais episódios desse também no youtube porque a gente cria conteúdo do nada meu querido não tem essa a gente inventa mas está sempre falando sobre corrida beleza Silvio Boia muito obrigado aquele beijo aquele abraço fique com Deus e até a próxima valeu galera até a próxima tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho